E... Vamos lá, Ori and the Wild of the Wisps. Viciar jogo, espaço vazio... Cara, vamos jogar no modo normal, que é pra gente curtir a gameplayzinha, velho. Cara, não vai tá na melhor qualidade da face da terra, porque meu PC, enfim, não quer rodar o jogo bonito. Mas, vamos gastar aqui, velho. Vamos ver se ele vai deixar o jogo rodar, pelo menos. Eu acho que dá pra jogar, velho, eu acho. O que vocês acham que vocês estão assistindo a live aí? Assistir filme do ReZero? Nem sabia que ReZero tinha filme, cara. Eu achei o anime, mas não vi o filme ainda. O que que tu acha, Arthur? Tu dá? Jogo 100% original? O jogo é, cara. Eu comprei o jogo. Comprei não, ganhei de presente o jogo. Um abração aí ao meu amigo Ezequiel que me deu esse jogo, cara. Bem carinho ele, quando ele saiu. Ele me deu a 60 reais. Quando uma nova vida... É isso aí, pô. Ah, é. Tu me falou. Eu pulei, eu pulei, eu pulei. O que eu queria ver era o resto da temporada. Eu pulei porque eu queria ver o resto da temporada, tipo, quando acabou a primeira, pra parte da segunda, tava muito foda, velho. Eu pulei. Live patrocinado pelo pastor do Discord, Ezequiel. Tipo isso, velho. Ezequiel foi que bancou o jogo, velho. Ezequiel comprou o jogo pra nós e falou, velho, joga. E ele nem tá na live, cara. Ele tava na live, mas dormiu. Cara, eu tô achando que dá, ô Arthur. Tô achando que dá. Tu acha que dá, William? Naquele tempo que eu tentei fazer, meu pai do céu, o FPS tava todo pro saco. É igual a minha cara. Chorei pra caralho no R0. Cara, eu fiquei triste por causa da RAM, cara. É o único horário... A única hora que eu chorei foi... Carra da RAM. Cara, nem a cutscene tá travando, Arthur. Tu lembra que a cutscene ia até a cutscene travar? Antes de eu formatar o meu PC. Os episódios que mostram o pai do Subaru, esse aí também é muito foda, cara. Esse é pesado. Cara, eu quero saber qual é a aventura desse aqui, velho. Ele só tá meio feinho porque tá nos gráficos baixos, eu acho, velho. O céu chamava por ela. Mas eu espero que a galera entenda que é porque meu computador não roda. Mas se quiserem me patrocinar o computador, tá aí. Tá ligado? Falei com a gente nos comentários. Até o Gloom e a Naru ouviram. Cara, mas a asinha dela é machucada, eu vi ali, velho. Não tem como ela voar quase a machucada. Mas não era para as penas dela... Tipo... Crescerem? Por que que a nave tem um... Uma exclamação? Porque o Criatividade botou, velho. Ele é babão da nave. Cara, vamos falar com uma bichinha ali, velho. Tadinha da curija gótica, né, cara? Mó tristão, velho. Esse pássaro ali voando. Cara, é porque os pássaros estão voando, cara. E a corujinha não tá voando. Agora, eu esqueci de saber se a física é boa aqui ou em outro lugar, velho. Mas eu acho que ela é boa aqui mesmo. Cara, a corujinha dormiu e eu fiquei acordado. Essa porta se encontra no passado. Coruja Teleton, que é isso, cara. Que pesado, velho. Não, velho. Aí foi pesado, hein, Arthur. Até para você mesmo, cara. Olha eu usando o discurso do Nujutsu para motivar a corujinha. Tipo isso. Último presente de uma mãe. Cara, quando começar a gameplay eu vou ver se eu consigo botar para mim nos gráficos no médio. Para ver se vai. Para fazer a doação para a corujinha, então bora, velho. Você obteve a pena de curo. Não. Pena de curo. Você obteve uma nova habilidade. Quando estiver no ar, pressione RT para planar e usar a corrente de vento. Doação de pena, vamos. Cara, que saudades eu tava... Olha isso, Arthur. Eu tava com saudade, ó. De planar assim, cara. No hora e no primeiro hora e porra, era muito bom, velho. Tá liso, hein. Cara, eu também tô achando, velho. Acho que dá para melhorar. É porque meu computador foi formatado. Se o Jiu-Jitsu parou no episódio 24... Cara, eu nunca nem vi Jiu-Jitsu. É um dos animes que eu tenho que ver. Caralho, ela vai fazer... Como que ela vai fazer o bagulho? Black Clover já tá rindo também. Cara, mesmo com os gráficos no baixo, o jogo ainda continua sendo bonito, pô. Ha, ha, ha. A OT não sei o que... Ah, tá aqui no Titus. Eu terminei também. O que é que ela vai fazer? Cara, veio o anime do Slime, pô. Caralho, curamos a bichinha. Esse brigo junto tá muito foda aí, cara. Muito foda mesmo. Caralho, pô. O Moro é muito... Caralho, tá... Tá escravizando a bichinha, viado. Olha o Moro escravidando a bichinha. O Moro escravidando a bichinha. O Céu estava ao alcance... Desce aqui? Como é que é? Caralho, não entendi o bagulho, cara. Tem que fazer o quê? Ó, cara. É a mãe dele ali, ó. Mãe dela. Cara, é pra eu não fazer o quê que eu não entendi, viado? Ah, a coruja ali é uma constelação, velho. Que da hora, cara. Eu achei que era pra ir pra ali, caralho. Não é pra ir pra ali, não? Olha, transformou a coruja no Yoshi. É, tipo isso. Foda-se. Foi o que eu pensei também. Cara, é pra mim vir pra cá mesmo. Só que eu não entendi ainda. Ah, é pra embaixo, eu acho. Ah, embaixo. Caralho, olha ela voando. Mas essa coruja não era da escuridão, cara? Não era pra ela estar voando. No sol, principalmente, velho. Agora eu quase matou a coruja, né? Caralho, olha esse jogo, velho. Meu Deus, bicho. Cara, todas as partes que a gente passou no primeiro, viado. Trilha sonora 100 de 10, bicho. A trilha sonora desse jogo é linda, velho. Os gráficos são lindos. Não é à toa que tu precisa ter 8GB de RAM pra poder rodar esse jogo mesmo. Minha RAM tá toda pro saco aqui no jogo. Minha RAM é uma história para poder rodar a escola, velho. Que se espalha do outro? Que se espalha do outro? Minha RAM pode rodar o motor do outro. Minha RAM pode rodar, vergonha, velho. Continua com a sua história e faz moça. Agora elas se espalharam, velho. O sorriso é lindo que é isso, cara. Para. Ih, caralho. Caralho, velho. Separados pela tormenta. Nossa história começou. Caralho, os horis negros ali, cara. Esses horis aí parecem um... Game over no início do jogo. No início também achei. Pântano de tinteiro. Cara, agora? Pera aí, pera aí, pera aí. Tá muito alto isso aqui, cara. Vou deixar isso aqui com esse IGT. Acho que não é o que eu vou ligar, não. Cara! Cara! Mas o jogo tá bonito, viado. Dá umas cadinhas... Eita! Que tá dando umas cadinhas de FPS, cara. Ó, eu tô vendo ali o X, Y e B. Tem uns três poderes agora, eu acho. Tá dando umas cadinhas de FPS, mas eu acho que dá pra jogar, velho. Ó, eu acho que dá pra jogar, velho. Tá dando umas cadinhas de FPS. Caralho! O jogo do Papacu, que é isso, cara. Eu não tenho chama nem nada. Não posso destruir aqui, velho. Não posso usar isso aqui. Cara, não era para o FPS estar caindo desse jeito, eu acho que está caindo demais. Olha a ratocha. Eu vi o papaku, que porra é essa, dude? O que será? Ah, dá para bater no... Caralho! Orbe de luz, a luz espiritual pode ser trocada por criaturas amigadas e usadas na gafragmas espirituais. Caralho! Orbe de energia, colete para estourar a energia do óleo. Que é isso, cara? Esse bagulho aqui novo é foda, hein? Pedra fundamental, que ainda tem um bichinho de pedra fundamental, beleza. Caralho! Que bicho! Quando eu acho que o jogo não consegue se superar, ele taca esse bagulho de fogo aqui, cara, é muito da hora. Cora! O que é que eu quero? É, D'Angelo? Cora! O que você é? Claramente não é um Mok... Ah, aqui o Ori é um Mok então, beleza. Toran? O que é isso? O Nuxa... O que é isso? O Nuxa... 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 E nem rodava, velho. E eu tô achando que tá rodando até que liso, velho. Com parável. Ah, caralho. O bagulho não vem pra cima de mim, eu esqueci disso. Cara, eu vou voltar pra cá, velho. Vou cortar isso aqui. Fogo. Caralho. Caverna é... Ah, o bagulho que tá caindo. Cara, não tem um bagulho de salvar ainda, velho. Claramente não é um moque, né, pô. O moque é tipo um macaquinho, só que preto, né. Olha os macaques também. Eu acho que era. Cara, o FPS cai algumas vezes, mas eu acho que o jogo tá rodando até bem, velho. Ele salvou automaticamente? Melhor ainda, velho. O que tu tá achando, Arthur? O que tu tá achando o William? O que tu tá achando o Jonas? O que tu tá achando o William? O que tu tá achando o Jonas? Porra, porra. Ah, caralho. Bora, otário. Campo inferior esquerdo, aparece quando salva. Pra mim tá topo de um player. Isso, velho. Comparado com o que tava. Não, com o que tava, porra. Tá linda. E atagou o bagulho, diabo. Põe no mundo do azul. Segura o grupo. Ah, o mundo do aqui, ó. Ah, entendi. Cara, depois a gente joga o The Forest, cara. Mas eu tenho que pegar com o Oswaldinho de novo. Eita, pô. Agora eu tô sem um pauzinho aqui pra bater no bicho. Bicho, pô. Olha, bicho. Quando eu acho que eles não inventam uma mecânica foda, eles vão lá e me surpreendem, velho. Olha isso. Olha essa mecânica de subir aqui no bagulho aqui, cara. Jogo lindo demais, cara. Lindo é seu sorriso, cara. Eita, pô. O que você faz do The Forest? Eu não sou ele. Eu sou um pássaro de palavrinha. Agora eu posso continuar minha vandança pelas maravilhas perdidas de Mil, hein? Antes que mais sejam perdidas. E você pode continuar com... Ah, o que você está fazendo? Obrigado, cara. Olha o que você faz do The Forest. Cara, o Toque é bonito, velho. É tipo um 3d num jogo que é um pouco mais animado, velho. E assim ficou pronto.